Aí, só se inscrever no canal, dá joinha, comenta aí, ó, a minha cozinheira preferida. Isso tá com fogo apagado pra fazer tapioca? Oxente, tem que ser. É que eu tô arrumando primeiro. Meu Deus do céu. Aqui tem muita habilidade pra fazer tapioca, vocês não tem noção. Olha lá a habilidade dela. Ah, com a frigideira fria, tá? É, primeiro eu tô arrumando pra depois ficar. Eu faço que ela quente. Ah, que você já tem habilidade, né? Né, então. Meu Deus do céu. É muita habilidade. Aqui é habilidade pura, rapaz, ó. Aham, só que não. Aí, ó. Rapaz, vocês precisam comer a comida que ela faz, é maravilhosa. Nem ela come. Nem ela tem coragem de comer. Não tem isso, né? A tapioca fica seca. Joga água e dá uma olhadinha nela. Então, você deixa aqui, né? Esquentar um pouco. Meu desenho vai dar receita. Vamos fazer a tapioca já pronta. Aqui, ó. Ó. Você deixa ela um pouco aqui, aí quando ela começa a levantar... Aí você vira. É panqueca, lascou. É panqueca ou tapioca. É, tapioca. É tapioca. Aí você vira. Aí depois, só colocar no prato. Pegar o prato, né? Não tem isso. Olha a emoção da cozinheira. Eu quero ver a tapioca subindo, porque eu nunca sabia disso. Eu nunca vi subindo. Quer dizer que a tapioca sobe. A mulher cozinheira nada. Vocês não têm noção. Ó, tá subindo, ó. Tá subindo. Tá subindo? Gente, eu não tô vendo esse negócio subir. Aqui, ó. Tá bem montado, ó. Ah, tá. Não é subindo, entendi. Quando ela vai cozinhando, ela vai soltando do fundo. Você falou que subiu, mas eu nunca vi. Tá bem, ó, que eu subi. Aí você vira, né? Subiu, né, Ná? Subiu. Aí você deixa, né? Pra mais um tempo ir do outro lado. Mais um tempo. O outro lado também tem que subir. Não, o outro lado você deixa só um pouquinho. Porque a gente já cozinhou. Olha a cozinheira nada, tá, rapaz? Aqui, ó. Cozinheira de Monchê, né, Ná? Meu Deus do céu. Isso aqui não. Agora a tapioca subir foi o melhor. É inox, é inox. Na água bebendo aí sobe as bolinhas. Meu Deus. Tá bom, aí você desliga o fogo, né? Tá pronta. Vai ser... A habilidade. Tem que desligar agora, né? Por que tem que desligar? Tá fora no prato. Ai, meu Deus. Estética pura. E aí você escolhe o que você vai comer, né? Não é, mas... Pode passar manteiga, pode comer com ovo, 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 com ovo. Muitas para ovo, com ovo, com ovo, com ovo, com ovo, com ovo. Muitas. E é isso aí. É isso aí. Segue a gente aí nas redes todas que é só resenha. Valeu. Valeu.